Eu me pedi pra ir mostrar onde é, bora com a gente, bora com a gente Ô boy, onde é o Banco do Brasil aqui? O Banco do Brasil é onde? Bora mostrar aqui com a gente, bora Bora ali mostrar a gente onde é Entra aqui meu amigo, oxe Pega o, pega o, desce aí, machinho, pega ele aí Desce aí, desce Eu te caio, eu te caio